Bom, bom, William, o que nós temos para hoje? Hoje nós vamos dar uma olhada aqui no meu curso, o curso que eu fiz para a troca de regulagens e sapatas de saxofone. Então tem os módulos, todos os módulos aqui, cada módulo tem um indicativo aqui de quantas páginas, ou seja, quantos vídeos tem, né, em cada uma das partes. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó. Vamos ver aqui. Vamos visualizar. Por exemplo, vamos visualizar um vídeo de um módulo. E como é que eu faço aqui? Eu vejo, eu posso ir para o vídeo anterior, exemplo aqui e tal, ou posso ir para o próximo. E aí eu tenho, vou marcar como concluído ou não, visualizei concluído ou não o módulo, tá? Posso fazer uma avaliação aqui, se eu gostei ou não. Posso fazer um comentário para responder, isso vai para a área de membros. Eu vejo, sou notificado e eu vou lá, respondo. E claro, você também pode fazer parte do meu grupo fechado para alunos no Facebook. É legal o Facebook porque ele deixa todas as perguntas feitas anteriormente, ficam lá como se fosse uma biblioteca, né, arquivadas. Então, é muito interessante porque você pode pegar e você, sei lá, você comprou o curso 15 dias depois do lançamento, 6 meses depois do lançamento, mas os outros, os teus outros pares e os outros alunos fizeram perguntas, Fica lá, você vai conseguir visualizar. Isso num grupo de WhatsApp você já não consegue fazer. As mensagens anteriores, a data que você entrou, você não tem acesso. Essa é a vantagem do grupo, né, no Facebook. Ok? Bom, esse é o conteúdo do meu curso. Tá bom? Dúvidas? Manda aí questionamento, manda pergunta, conversamos. Forte abraço!